Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias, esse é o Boletim Norte em um minuto. Com a redução no número de arios de sepultamentos no cemitério Parque Tarumã, o sistema de trincheiras para fazer sepultamentos chega ao fim. Foi adotado pela Secretaria Municipal de Limpeza Pública, quando houve o aumento da demanda saiu de uma série de 30 enterros diários, chegando a mais de 100 por dia. Muitos deles são relacionados às vítimas fatais de Covid-19. Serasa está fazendo uma ação para ajudar os consumidores com pequenas dívidas a limparem os seus nomes. Quem tem dívidas entre R$ 200 e R$ 1.000 poderá quitá-las integralmente pelo valor de R$ 100. Segundo a empresa, a iniciativa pode beneficiar mais de R$ 1,5 milhão de consumidores. Na tarde desta terça-feira, por volta das 16h, os policiais civis da Delegacia Especializada de Proteção à Criança ao Adolescente, sob o comando da delegada Emília Ferraz, prenderam em cumprimento um homem de 51 anos pelo crime de estupro de vulnerável, cometido em 2011 no estado de Rondônia, onde ele estava foragido da justiça. Eu sou Aline Bindá, do Portal Norte de Notícias.